Olá galera, estou aqui filmando, estou aqui falando sobre as carreatas Carreata que eu estou dentro de casa, que eu estou suando, meu amigo suando doido para o dedéu Ó, foguete, carreata Então o pessoal está todo mundo doido nas carreatas para ganhar gasolina Já eu estou aqui suado para o dedéu Se eu pudesse eu ficava com o preutilador do ar-condicionado dentro de casa Olha o pessoal que aí atrás, ó, moto passando É carreata mesmo É porque tu sabe que tem um babão Um babão, pode faltar aquele balanço da bandeira Tira o cano da moto porque tu sabe que carreata Carreata é o tempo que não tem, é fora da lei A polícia pode estar do teu lado Mas tu pode botar quatro na pop-100 Pode andar sem capacete, pode tirar o cano Pegar as bandeiras balanço E eu aqui no calor Foguete, meu, foguete É carrega, é o dinheiro da prefeitura Pessoal, mas o que eu fico falando aqui, beijo, tem uma besteira Não, eu estou falando, olha, mãe Porra, rapaz, hoje eu não estava vendo Teve uma mulherzinha Não, o que? Não vou falar o nome do candidato Não, Florental vai ganhar, não vai? Não, não sei Ah, mas o pessoal gosta de foguete, viu? Não, mas senhora O voto é seu, mas o seu candidato não vai ganhar, não Não, vai, 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 vai ganhar, vai ganhar Não, beleza, o voto é seu Eu vou fazer o que? Eu sabendo, né Que está nas pesquisas aí Todo mundo dizendo que está em primeiro lugar Só sei que o mundo está para ficar doido Daí a caiata Então nunca me mordei esse dinheiro da prefeitura Olha o dinheiro mole Bora se inscrever no canal Bora, bora, bora 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 Bora